A Clube Turismo tem uma grande novidade pra você. É a família da Clube Turismo aumentando pra atender você cada vez melhor. Gonzalo, conta pra gente essa surpresa boa. Sem dúvida. Como vocês sabem, a gente já abriu uma segunda loja aqui no Boulevard Shopping, no piso térreo do Boulevard Shopping. Estamos aguardando vocês, sem dúvida. E tem presente de inauguração, né? Ah, sem dúvida. A gente está com dois pacotes imperdíveis. Preços sensacionais. São Porto Seguro com 10 pagamentos de R$ 110,00 pra 7 dias de hospedagem, com café da manhã, com City Tour e ainda detalhes, saindo de Bauru. Olha que beleza e tem mais, né? Temos mais também. Temos Maceió. Maceió também 10 pagamentos de R$ 130,00 com uma pequena entrada. Café da manhã, City Tour, saindo de Bauru também. Olha, vem pra cá, vem pra Clube Turismo. O Mickey agora está em dois endereços, né? Em dois endereços. Temos Mickey aqui e lá esperando por vocês, aqui na Getúlio Vargas, perto do Confiança Max e no piso térreo do Boulevard Shopping. WhatsApp, pra mais informações? É muito importante. O contato por WhatsApp é 998-76-6508. Vem pra cá. Clube Turismo. Clube Turismo. Clube Turismo. Clube Turismo. Clube Turismo.